Escaloba-loba! Olá pessoas, aqui é o Schwarza e bem-vindos a mais um Folha da Caixa, que é o quadro aqui do canal que não tem roteiro, não tem edição. É basicamente eu aqui sentado na minha cadeira, nos bastidores aqui do meu cenário, comentando com vocês sobre algum assunto que vocês muitas vezes me mandam pelo Twitter. Aliás, essa pauta de hoje foi mandada pelo Twitter por muitas pessoas, agradeço desde já. E se você tem alguma pauta que queira que eu comente aqui no Folha da Caixa, me procure lá no Twitter pelo arroba Schwarza79. Eu sei que o Schwarza é um amontoado de consoantes malucos e embaralhados, então vou deixar aqui embaixo na descrição para vocês colarem e me procurarem lá naquela distinta rede social. E muitas pessoas querem que eu comente sobre a tal luz proibida, que pode trazer uma revolução dentro da física quântica. Meu Deus, o que é essa luz proibida que está todo mundo falando? Saiu no G1, saiu na BBC News, vários sites lá fora estão comentando dessa luz proibida. E saiu um artigo no The Physical Review Later, que é uma revista muito conceituada de física, e isso mostra que esse assunto é sério. Mas do que se trata? Bom, cientistas da Yale State University acreditam ter descoberto uma forma de acessar um mundo antes impensável dentro da física tradicional. Eles basicamente descobriram uma luz que não deveria existir, que pode abrir portas para um mundo até então desconhecido. Mas o que seria esse mundo desconhecido? Não tem nada a ver, galera, com o universo paralelo que a NASA descobriu e que na verdade não descobriu coisa nenhuma. Foi um cara que acabou falando uma coisa ali, sem nenhum tipo de responsabilidade, e levou as pessoas a pensarem que a NASA descobriu o universo paralelo. Então não tem nada a ver com isso, não tem nada a ver com Stranger Things, mundo invertido, nada dessas coisas. Eu vou explicar. Esse mundo desconhecido seria um novo campo da física, seria uma nova forma de estudar física quântica. E isso por si só é revolucionário. Então não tem nada de universos paralelos, portal para algum lugar, não, não tem nada disso. Eu vou explicar para vocês. Primeiro eu vou explicar como é que foi que os cientistas descobriram isso. Os cientistas dessa universidade pegaram e direcionaram pulsos de luz, trilhões de pulsos de luz, em direção a pares de elétrons. Pares esses conhecidos como pares de Cooper. Então estavam lá os pares de elétrons, que vai ser representado por esse Terória, muito legalzinho. Estão aqui os pares de elétrons, fluindo aqui num supercondutor invisível. Estão aqui eles fluindo no supercondutor. E aí os cientistas bombardearam eles com pulsos de luz, trilhões de pulsos de luz por segundo. Estavam lá fluindo no supercondutor. O que é um supercondutor? O supercondutor é um elemento, ou uma língua metálica, que quando resfriado a certa temperatura, ele permite que as correntes elétricas fluem sem perda de energia. Esse fluxo sem perda de energia é chamado também de supercorrente. Então eles estavam lá investigando essas supercorrentes. E, bom, os elétrons estavam passeando nessas supercorrentes. E aí, depois que eles foram rastrear a luz nesses elétrons, eles perceberam que a luz estava numa frequência que era o dobro da qual os elétrons receberam. Os elétrons estavam lá, depois que os cientistas foram rastrear a luz que estava neles, a luz desses elétrons, a luz estava com o dobro de frequência da qual eles tinham recebido. E aqui no artigo, que eu vou deixar aqui embaixo na descrição, essa frequência na física chamada de emissão de luz de segundo harmônico. Então, resumindo aqui, os elétrons estavam fluindo no supercondutor. Aí eles foram bombardeados por pulsos de luz, trilhões de pulsos de luz, que acelerou eles nessa supercorrente. E aí, quando os cientistas foram rastrear essa luz nesses elétrons, eles perceberam que a frequência que eles estavam emitindo ali era o dobro da qual eles tinham recebido. E isso é chamado de, cadê o nome? Emissões de luz de segundo harmônico. Aí, por que tem esse nome de luz proibida? Bom, essas emissões, segundo os autores do estudo, elas são proibidas porque elas não existiriam em supercondutores, pelo menos de acordo com a física que a gente conhece. Supercondutores, elas não deveriam emitir esse tipo de frequência, essas emissões de segundo harmônico, elas são problemáticas em supercondutores. e aí, por isso que ela recebeu esse nome aí de luz proibida. Nome esse, ótimo para fazer chamada de matéria, porque gera uma coisa de mistério. Luz proibida, meu Deus do céu, eu vou tomar uma multa se usar essa luz? Luz proibida, o que mais as pessoas podem pensar com isso? Pode até pensar com uma raiva, toma aqui um raio de luz proibida! Aí eu peguei aqui uns trechos do artigo do Fiscal Review Leader para comentar com vocês. Os cientistas que fizeram esse estudo usaram uma ferramenta chamada espectroscopia quântica de terahertz, que pode visualizar e direcionar o fluxo de elétrons. A equipe empregou flashes de laser a uma taxa de trilhões de pulsos por segundo, aqueles pulsos de luz que eu comentei, que ajudou a acelerar supercondutores, e, portanto, acessar novos estados quânticos da matéria. E a luz proibida nos dá acesso a uma classe exótica de fenômenos quânticos, que é a energia e partículas de átomos em pequenas escalas. O universo quântico trabalha aí com partículas, átomos, é um universo em escala muito, mas muito pequena. E aí vocês se perguntam, tá bom, Schwarzer, você falou aí do artigo, tá a luz proibida, a gente entendeu que não quer dizer que tá abrindo um portal para um universo panlelo ou qualquer coisa do gênero, mas pra que diabos serve essa luz proibida? É pra fazer uma balada proibidona? Não, não é. Eu vou explicar aqui. Segundo os autores do estudo, essa luz seria eficiente para desenvolvimento de supercomputadores quânticos. Computadores quânticos. Ela traria computadores quânticos mais rápidos e mais eficientes. E tem aqui uma frase do autor do estudo, Wang, que ele diz aqui, encontrar maneiras de controlar e acessar e manipular os recursos especiais do mundo quântico e conectá-los a problemas do mundo real é um grande objetivo científico nos dias de hoje. Wang finaliza aqui o artigo dizendo que o estudo e desenvolvimento de tecnologias associadas a essa descoberta permitirão altas velocidades e baixo consumo de energia em futuras estratégias de computação quântica e eletrônica. Como eu disse, o uso dessa luz proibida era para tornar, poderá ser usada para tornar computadores quânticos mais rápidos, mais eficientes no quesito energia e assim por diante. Então, é uma descoberta que vai beneficiar muito a área de tecnologias. Então, está aí a minha explicação aqui sobre essa luz proibida, a luz proibidona. Se você gosta de física quântica, gosta dessas explicações que eu dou aqui, se inscreva no canal, porque eu sempre falo de física quântica aqui no canal. Para se inscrever, não precisa nem fechar o vídeo. É só clicar no botão aqui e se inscrever. Aí você não vai perder nenhum vídeo aqui que eu posto. Então, é isso. Basicamente, é uma tecnologia, é um fenômeno quântico que não era previsto. E agora eles podem estudar mais esse fenômeno quântico e ele pode nos trazer muitos benefícios futuramente. E se vocês têm mais matérias que queiram que eu traga aqui para fora da caixa, me marquem lá no Twitter que eu tento trazer para cá. Beleza, pessoal? E antes de terminar o vídeo, eu quero fazer um pedido para vocês. Assista o meu último vídeo lá no canal Tá Explicado, que é sobre o que aconteceria na Terra se os humanos não existissem. Quais seriam as consequências? Como é que a Terra iria se virar sem os humanos? Era melhorar a natureza? Era tomar conta do mundo? Como é que ia ser o mundo sem os humanos? Esse vídeo ficou bem interessante. Traz bastante reflexões e bastante tira. Você vai clicar no link que está aqui embaixo na descrição. Beleza, pessoal? Está passando um helicóptero aqui em cima da minha cabeça agora. Enfim. E, aliás, se vocês gostam de assuntos de física quântica, aqui atrás tem o meu livro. Cadê ele? Cadê meu livro? Ah, está ali. Está tudo azul. Eu não consigo nem ver direito. É o livro do átomo ao buraco negro. Pô, tem aqui, mas minha luz está aí bem em cima dele. E nesse livro do átomo ao buraco negro, eu explico bem detalhadamente, de uma maneira bem simples, um pouco ali do universo quântico, com algumas analogias que fica de fácil entendimento. Porque física quântica é uma coisa bem complexa. Às vezes parece que você está falando um monte de coisa abstrata. Mas não. Física quântica é muito interessante e tem como explicar de maneira simples. E eu tentei fazer isso no meu livro. Para comprar o livro do átomo ao buraco negro, tem link aqui embaixo na descrição. Está aí uma ótima companhia nessa quarentena, né? Ler um pouco de livro. Então é isso, pessoal. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço para vocês. E hasta! Tchau! Tchau! Obrigado.